Fala pessoal, hoje farei um vídeo simples e rápido, ensinando uma maneira bastante fácil de conseguir vidas infinitamente no jogo do Nintendo DS e no Super Mario Bros. Mas antes, não deixem de apoiar os canais dos nossos amigos e parceiros Luiz Link, Luan Santos e Mestre Iodo, que tem contribuído bastante para o crescimento do nosso canal. E sigam também o nosso amigo, grande fã de Mario Kaiso, LuLSG, que faz live todas as noites no Facebook a partir das 23 horas. Os links estão na descrição do vídeo, sem mais delongas, vamos lá caçar vidas. Recentemente eu fiz uma série desse jogo em live e até o fechamento deste vídeo, o nosso amigo e parceiro Luiz Link está fazendo uma série desse jogo em live. Então corra que ainda dá tempo. Não é essas vidas, isso eu já ensinei na minha própria live. Vamos levar essa tartaruga vermelha para perto da escala de blocos, mas se soltá-la. E pressionar o direcional para baixo, para que assim que ela acordar, não tomar dano. Consegui! Feito isso, pulo esse ensaio do lugar até cair em cima da tartaruga. Deu certo! Nunca foi tão fácil farmar vidas em New Super Mario Bros. Então eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Sigam os nossos amigos e até o próximo vídeo. Abraços! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho